Como vocês sabem, a Copa do Mundo tá chegando e não é segredo pra ninguém, é a minha paixão pelo futebol e pela nossa seleção. Por isso, no vídeo de hoje eu vou mandar uma mensagem pra todos os jogadores do Brasil que vão pra Copa. Eu sei que isso parece ser uma loucura, mas o nosso objetivo vai ser tentar ser respondido por pelo menos um jogador da nossa seleção. Eu vou mandar mensagem pra todos os jogadores que estão com uma figurinha no álbum da Copa. Inclusive, quem me acompanha no Instagram já viu essa belezinha que é o porta-álbuns que eu tô usando pra guardar meus álbuns. Olha isso, gente! Todo em pelúcia pra proteger o álbum e aqui inclusive tem um álbum completo que eu também tô guardando que eu vou deixar pra vida, tá? Vamos pegar o meu álbum aqui e vamos procurar aqui a página do Brasil, galera. Esses são seus 18 jogadores que eu vou mandar uma mensagem no Instagram. E antes de eu ganhar pessoa falhar, Arnaldinho, você tem muito seguidor, você já conhece eles e blá blá blá. Eu não conheço absolutamente nenhum jogador que está nesse álbum. Por isso que eu realmente não sei se a gente vai ou não conseguir uma resposta de algum deles hoje. Vamos então começar a mandar as mensagens e o primeiro jogador seguindo a ordem do nosso álbum é o goleiro Alisson. Pra vocês verem que não é mentira, ele realmente não me segue, eu vou até seguir ele aqui. E vamos mandar uma mensagem pra ele. Irmão, passando só pra dizer que sou grande fã. Abraços. Hashtag rumo ao HX. Ai, mandei! Eu tenho que torcer pros jogadores terem filhos mais novos pra eles me assistirem, tá ligado? Próximo jogador que também é o goleiro é o Ederson. Tô aqui no Insta dele já, já vou seguir, já vou mandar uma mensagem agora pra ele. Mesma coisa ou varia? Ah, muda um pouquinho, vai que eles conversam entre si sobre essa mensagem. É, né, senão vai ficar tudo igual, vou mandar pra ele assim. Fala, mano. Sempre me inspirei em você. Já fui goleiro quando criança, mas infelizmente não consegui me proficionalizar. Abraços. Mandou um texto pro cara. Textão. Foi mais um. Próximo jogador, Alexandre. Fala, mano. Sou um grande fã do seu trabalho. Joga muito. Boa mensagem. Fala, irmão. Sou super fã do seu trabalho. Você é craque. Pronto. Perfeito. Próximo jogador, Éder Militão. Esse aqui eu já vou mandar uma intimidade maior. Fala, bro. Passando só pra dizer que sou super fã. Tamo junto. Próximo jogador é o Marquinhos. Marquinhos tá jogando PSG, colega de time do Messi, do Neymar. O que eu mando pro Marquinhos? Lara, as mensagens estão ficando muito iguais. Pois é, eu nunca mandei mensagem pro jogador, eu não sei nem como eu converso com ele. Esse eu já vou mandar só um te amo. Pare, não. Só. Te amo. Pô, o cara que é da seleção, te amo. Mandei. Não faço nem ideia do que ele pode te responder. Próximo jogador, Thiago Silva. Um dos jogadores aí que eu acompanho há mais tempo aí da nossa seleção. Pro Thiago Silva eu vou mandar assim. Fala, irmão. Sou seu fã desde criança. Parabéns pelo trabalho. Você é craque. Pronto. Mandei. Dessa forma, galera, a gente já completou toda a primeira página aqui da nossa seleção. Vamos agora mandar mensagem pro outro lado da página. Pro Casemiro, ele tem um time de e-sportes. Eu vou mandar pra ele o seguinte. Fala, mano. Sou super fã do seu trabalho. Super acompanho seu time de e-sportes. Próximo jogador, Felipe Coutinho. Caraca, tem uma mensagem aqui já, Lari. Que mensagem? O que você mandou? Oi, sou super seu fã. Parabéns pelo trabalho. E ele nunca te respondeu? Não. A gente gravou um vídeo mandando mensagem pra famosos. Você mandou pra ele. Agora você copia e cola e tenta a chance dele te responder. É. E pra não passar vergonha, né? Como eu já tô no vácuo aqui. Eu vou copiar essa mensagem. Cancelar o envio, né? Pra não parecer que eu sou uma pessoa muito desesperada. Pra não parecer que não tem nada. E aí eu mando de novo. A mesma. Pronto. Próximo jogador do nosso álbum. Fabinho. Esse aqui eu já vou na intimidade também, ó. Fala pai, sou um grande fã do seu trabalho. Espero um dia ter a honra de te conhecer. Tamo junto. Ô, Lari, será que não vai ter nenhum jogador do Brasil que me segue? Ô, Arnaldo, tá na hora de ter já, né? Vamos mandar mensagem agora pro Fred. Fala Fred, traz o Exo pro Brasil esse ano. Sou um grande fã do seu trabalho. Mais uma enviada. Próximo jogador, Lucas Paquetá. Parabéns pelo trabalho. Sou seu fã. Espero um dia ter a honra de te conhecer. Já pensou aí, eu mando uma mensagem dessa aqui pra um jogador e ele fala Pô, Arnaldinho, vou te mandar uma camisa autografada. Nossa, meu Deus. Aí esse vídeo vai ter valido mais do que a pena. Próximo jogador, Anthony. Ó, ele é mais novo. Ele tem 22 anos de idade. Será que quando ele era mais novo ele viu os vídeos do Arnaldinho? Arnaldo, com certeza. Até eu que tenho a mesma idade que você assistir seus vídeos antes de conhecer. Pô, mas será? Às vezes o cara tava preocupado demais treinando pra ver a jogadora profissional. Não tem tempo de ficar vendo meus vídeos não, né? Mas todo mundo tem uma hora livre. Nem que seja no almoço ou na hora de tomar banho, na hora de dormir. Tá, eu vou tentar. Fala, mano. Mano, parabéns pelo trabalho. E sou muito fã. Próximo jogador, Gabriel Jesus. Mano, o Gabriel Jesus, o Guilherme tem até uma foto com ele. Pô, não é possível que ele não vai me responder, né? Vou mandar pra ele aqui, ó. Tem mensagem dele aqui também, né? Deu pra ajudar. Minha mensagem que a gente mandou pro Felipe Coutinho. É, mesmo esquema. Apaga e envia outra. É. Vamos tentar a sorte de novo. Tamo junto. Vamos ver se agora, quatro anos depois, ele me responde. Pro Neymar, eu vou mandar outra mensagem. Eu vou mandar assim, ó. Fala, Ney. Como se eu fosse já melhor amigo do cara. Melhor amigo também. Quando você vai me chamar pra assistir um jogo seu em Paris? É, Renaldo, você tá sonhando alto. Se colar, colou, né? Quem sabe você tá lá do lado do Ney. Ele jogando, fazendo a comemoração. Quando você vai me chamar pra ver um jogo seu em Paris. Mas não, tamo junto no final, né? Mano, tamo junto. Tamo junto. Pronto, mandei pro Ney, pô. Vai sonhar alto, mas mandei. Próximo jogador, Rafinha. Fala, Rafinha. Tenho altas figurinhas repetidas suas no meu álbum. Autografa uma pra mim. Você vai ter que ir lá em Barcelona pra ele autografar? Pô, mandei, pô. Mandei. Como quem não quer nada, eu mandei. Autografa uma pra mim. Próximo jogador, Richarlison. Cara, Richarlison joga muito, cara. Richarlison joga muito. Fala, Lenda. Te acompanho há muito tempo e sou um grande fã. Tamo junto, irmão. Próximo jogador, Vinícius Júnior. Vinícius Júnior foi, se eu não me engano, o jogador mais bem ranqueado. Foi o oitavo melhor jogador do mundo, se eu não me engano. Vou mandar pra ele assim, ó. Fala, pai. Parabéns pelo trabalho, craque de bola. Esse ano o Hexa vem. E uma mãozinha assim pra cima. Tamo junto. Confesso pra vocês que eu tô com muita vergonha de ter mandado essas mensagens, porque meu Instagram é verificado. Então eu não sei se a galera vai ver, se não vai ver, enfim. Sou realmente fã de todos os jogadores da nossa seleção. E agora vamos esperar um tempinho pra ver se o nosso objetivo de ter alguma resposta de algum jogador do álbum vai dar certo. E aí, Naldinho, alguma resposta? Parivoco total, ninguém me respondeu. Que isso, mano? Não é possível. A gente mandou pra quase 20 jogadores. Decidi esperar mais alguns dias. E pra minha surpresa, isso aconteceu. E aí, Naldinho, alguém respondeu? Gabriel Jesus não, Alisson também não. Ninguém ainda, mano. Duvido. O quê? Duvido, Larissa. O quê, Naldinho? Duvido. Quem respondeu? Neymar Júnior, o principal jogador da nossa seleção, me respondeu, Larissa. Não é possível. Mentira, Naldinho. Respondeu. Você tá até com a camisa do Brasil e foi pra dar sorte essa aí. Vem. Eu mandei, fala Nay. Eu tinha mandado errado? Mandou errado, Naldinho? Todo mundo sabe que Neymar é com E. É Y. Só faltou você mandar AI. Mano, eu mandei Nay. Aí ele mandou, não é Nay, é Ney. Que vergonha, Larissa. Naldinho, você conseguiu errar o nome do Neymar. Meu Deus. Foi mal, mano. É porque o corretor corrigiu aqui. Mas depois me fala quando que eu posso ir pra Paris ou é um jogo seu. E, Naldinho, ele nem te respondeu isso. É porque ele não quer que você vai, né? Nosso objetivo de ter pelo menos uma resposta de algum jogador da nossa seleção aconteceu. Tô muito feliz que nós conseguimos uma resposta também. Tá, mas eu também não tô acreditando. Deixa eu ver a mensagem do Neymar. Tá aqui, só. Não, deixa eu ver. Tá aqui, só. O pessoal... Ai, o pessoal... Você vê... Não, você vê... Sai! Me devolve, Larissa. Me devolve. Aí, ó. É o Ney. É o Ney. Pera aí. É o Ney. Enaldo, por que que tem um print seu conversando com o Neymar, um com a Marina? Você fez uma montagem. Enaldo, você fez uma montagem. Não fiz. Olha aqui. A original tá sem resposta dele. Não fiz. Não fiz. Não fiz. Mostra no seu Instagram, então. Aí só tem foto. Aí só tem print. Não. Enaldo, deixa eu ver agora. Não. Eu quero ver, senão eu vou contar pra todo mundo que você tá fazendo conversa fake na internet. Deixa eu ver o que que tem aqui. É óbvio. Nenhuma resposta do Neymar. Nenhuma fake. Por que que você fez isso, Enaldo? Era pra me convencer e me deixar feliz? Fui enganado. Não tô nada feliz agora. Tá bom. Realmente, nenhum jogador me respondeu e eu tentei fazer uma trollagem. Trollou mesmo, né? Pena que eu descobri. Senão eu e o Brasil inteiro ia achar que o Neymar te respondeu. Ninguém me respondeu, mas eu vou esperar mais alguns dias. Se alguém, por algum acaso, me responder de verdade, eu vou postar pra vocês lá no meu Instagram, que é Enaldinho. E quem me segue lá vai saber se alguém realmente me respondeu ou não. É isso. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho